Tem mulher que diz que o primeiro encontro não pode ser em cantina italiana Porque molho de tomate é traiçoeiro Você também acha? Eu discordo Adoro uma mancha fora de hora Aí eu ponho minhas habilidades em ação Você tira a camisa E eu tiro a mancha Aí a gente tira a prova de que um homem que entende de limpeza É bem mais avantajado que os outros E eu ponho minhas habilidades em um homem que entende de limpeza